Voa, voa minha liberdade Entra, se eu servir como morada Deixa eu voar na sua altura Agarrado na cintura Da eterna namorada Voa, feito um sonho desvairado Desses que a gente sonha acordado Voa, coração esvoaçante Veio um pássaro gigante Contra os ventos do pecado Voa, nas manhãs ensolaradas Entra, faz verdade essa ilusão Voa, no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voa, no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voa, voa minha liberdade Amor, coração esvoaçante Feito um pássaro gigante Contra os ventos do pecado Voa, nas manhãs ensolaradas Entra, faz verdade essa ilusão Voa, no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voa, no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voa, no estalo do Facebook oferrou, no estalo do meu grito Se o releiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com o sentimento e deixaria seguir sempre Como ao meu coração, meu coração A calma de um mar que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo Climas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o trás Climas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o trás Se o releiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com o sentimento e deixaria seguir sempre Como ao meu coração, meu coração A calma de um mar que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo Climas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o trás Climas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o trás Rimas de ventos e velas Rimas de ventos e velas Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o trás Rimas de ventos e velas A solidão que fica e entra Me arremessando contra o trás